Vamos que vamos O pessoal tá samba, hein Valeu Muito bonito, queridão Alô, exalta mania, vamos Bora lá Ficou mais difícil te dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Minha mente viajando, só pensando em nós Imagine quando estivermos a sozinha Quando eu te peguei olhando pra mim Você é a minha mente Não me chega, eu não tenho a intenção De te magoar Mas se eu não chegar, eu te peguei Sabe qual vai ser Começo a te beijar Valeu Eu vou ser seu Aproveita Quero me entregar Valeu Só um foante Como é que eu te abri Quando o dia chega Valeu Essa noite Eu vou ser seu Aproveita Quero me entregar Valeu Só um foante Como é que eu te abri Quando o dia chega Valeu Aproveita Ah Ficou mais difícil te dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Minha mente viajando, só pensando em nós Imagine quando estivermos a sozinha Se eu te peguei olhando pra mim Mas se eu te peguei olhando pra mim Não me chega, eu não tenho a intenção De te magoar Mas se eu não chegar, eu te peguei Sabe qual vai ser Começo a te beijar Vai dizer Valeu Essa noite Eu sou seu Aproveita Quero me entregar Valeu Eu vou te dar E vai vir Quando o dia chega Aproveita Eu quero me entregar Rapaziada Deixa o like e compartilha Tamo junto Amém 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 Amém